Olá meninas, hoje eu quero convidar você que tá aí desanimada, pensando no que fazer. Vamos elevar essa autoestima? Vamos animar? Eu quero te convidar para vir para o espaço Itapema Bronze. Aqui você vai sair linda, maravilhosa e poderosa. Aqui além do bronze, no sol, o bronze artificial, nós também temos manicure, pedicure, massagista, cabeleireira para você sair daqui linda, maravilhosa e ainda para apimentar a sua relação, nós também temos sex shop. Vem conhecer o nosso espaço, vem ficar com aquela marquinha top, vem sair toda linda e poderosa.